CEP diário começando e hoje dia 25 de junho temos novas notícias aí pra vocês é o seguinte, todo mundo sabe né, do Luxemburgo teve que fazer aí um procedimento cirúrgico na vesícula né, pra retirada da vesícula, que sentiu muitas dores semana passada deu tudo certo, ele já fez a cirurgia hoje de manhã mesmo e provavelmente amanhã ele já tá de alta, então tá tudo tranquilo no caso dele Dudu voltou aos treinos, ele foi liberado essa semana por conta do caso lá com a ex-esposa dele em relação à agressão e tudo mais, pra depor e ontem mesmo ele já voltou aos treinos, então segue vida normal na vida do Dudu lá no Palmeiras enquanto aí essa situação é trabalhada pelos advogados, enfim ele segue treinando normalmente além do Dudu, outro que voltou também foi o Gustavo Gomes ele que teve alguns problemas aí pra sair do Paraguai né devido a pandemia aí tava com algumas complicações pra sair lá do país ele acabou realizando o teste de coronavírus de lá mesmo e após a liberação ele conseguiu vir pra cá, já chegou e também hoje se juntou com o Dudu e com os demais jogadores pra fazer os treinamentos dentro dos protocolos aí de distanciamento social e uma informação de mercado da bola é que o Botafogo tá com interesse no nosso lateral Vitor Luiz ele que já jogou lá em alguns anos atrás aí foi muito bem inclusive tá sendo cogitado lá novamente o Botafogo não tá querendo outro jogador do Palmeiras sem ser o Vitor Luiz chegou a ser cogitado o Diogo Barbosa mas ele, pelo Vitor Luiz já ter participado lá já ter jogado lá e ter se identificado muito com o time e com a torcida é um jogador que interessa muito e vamos ver aí, né, na sequência se vai valer a pena pras duas partes e se o Vitor Luiz fica que seria uma excelente reserva aí pro Matheus Vinha ou se ele sai já que tá tendo poucas oportunidades pessoal, as informações que eu tenho são essas tá, do dia de hoje e o que eu tenho um recado pra dar pra vocês é o seguinte por favor, lá no Instagram tá rolando um sorteio de uma camisa de 2008 oficial e tá rolando ainda lá no nosso Instagram a fotinha tá aparecendo aí pra vocês na tela e é o seguinte o sorteio vai ser dia 22 do próximo mês então é só curtir a foto aí seguir as regrinhas e tá valendo já a participação fechado? além disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixar o like e ativar o sininho e comentar aqui embaixo se vocês estão gostando desse estilo de programa que eu tô fazendo ou se vocês acham que eu tenho que fazer outra coisa tá, e se vocês puderem sugerir aí ideias de programa eu tô aceitando tá bom? valeu rapaziada é nóis